Gente, para o ministro Wagner, primeiro, vocês chegaram à conclusão que não houve, como é que você chamou, seletividade indevida em relação ao prazo processual, porque a situação da pandemia, ela justificava o ritmo célere que foi adotado. A CGU vai investigar o Ministério da Saúde por não ter adotado esse ritmo célere na contratração da Pfizer? Porque acredito que a situação da pandemia também se justificava naquele momento. Vai haver algum tipo de investigação nesse sentido? E para o ministro Queiroga, vocês falam que não houve corrupção no Ministério, porque afinal de contas nenhum centavo de dinheiro público foi gasto na compra dessas vacinas. Então o governo federal pode, no final das contas, agradecer ao servidor Luiz Miranda por ter trazido à tona essas suspeitas de corrupção? Obrigado. Vamos lá, vamos responder a primeira, né? Eu posso entrar na tua resposta, sente aí, depois o senhor responde. Você está chegando à conclusão, nós temos que verificar bem, nós temos duas situações bastante diferentes e você coloca duas situações diferentes no mesmo ponto. Temos uma contratação mais célere no caso da Covaxin e da Sputnik, devido ao fato de que nós já tínhamos vigente uma MP, MP 1026, de 6 de janeiro de 2021, que autorizava vários procedimentos que não eram autorizados legalmente antes. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a oferta de vacinas, ela depende de uma série de coisas. São cláusulas contratuais, são prazos de entrega. Às vezes você chega aqui falando assim, olha, eu tenho 100 milhões de vacinas para te entregar, mas o teu prazo de entrega é no final do ano que vem. Beleza, é bacana, você poderia ter fechado. Se você pegar todas as entregas, eu vi o pessoal falando, ah, 70 milhões de vacinas se o governo tivesse assinado ou recebido. A Covaxin não cumpriu os prazos de entrega dela e está atrasada em todas as entregas, como no mundo inteiro, se vocês forem olhar. Então, o que eu coloco aqui é que comparar essas duas questões não são corretas. Segundo, eu só abriria investigação contra o Ministério da Saúde se houvesse alguma irregularidade nesse processo de contratação da Pfizer, que não existe suspeita de irregularidade. O que existe é uma série de ilações de que você poderia ter recebido a vacina antes. Se receber vacina, se comprar vacina antes fosse garantia de recebimento, o Canadá tinha vacinado a sua população antes de todo mundo, comprou antes de todo mundo e não teve condições de vacinar na celeridade que queria porque não existiam vacinas disponíveis. Uma coisa é oferta, outra coisa é entrega. Em relação ao servidor, não tem que dar parabéns, ele recebe um salário para fazer o trabalho que ele fez. E detalhe, não, ele recebe um salário, não tem que dar parabéns, aqui é a obrigação dele. Ele faz parte da primeira linha de defesa. As linhas de defesa, todo o sistema de defesa do governo está em três linhas. A primeira linha é o servidor. Quem detectou todos os problemas também, pelos e-mails que nós vimos trocando, não foi o servidor, foi a fiscal do contrato. Ele fez o papel dele. Ele fez o papel dele. Então, assim, agradecer, mas a irregularidade não estava aí, a irregularidade não estava na invoice. Como eu trouxe aqui, foi um documento apresentado muito dentro de uma representação da empresa. Foi isso que eu trouxe. Então, assim, não vamos misturar os fatos. Os da invoice, eles foram resolvidos. O servidor fez o que ele recebe por mês para fazer. Eu não combato a corrupção aqui só porque tem que me dar parabéns. Eu recebo salário por isso. É minha obrigação trabalhar, como é a sua também, aqui, de fazer perguntas. Então, o que eu coloco é para a gente deixar bem claro, para a gente não misturar as situações. A irregularidade detectada está numa representação que não apresenta uma autenticidade, que foi apresentada ao Ministério e que a gente só conseguiu detectar, não detectaria numa auditoria normal, pelo fato das diversas suspeitas que surgiram. Agora, o servidor teve o papel dele de trazer e é isso que a gente espera de qualquer servidor. Inclusive, a única coisa que a gente vai esclarecer para ele é que dentro do governo federal existe um mecanismo chamado Fala BR, que é o canal de denúncia. O canal de denúncia não é procurar irmão nem procurar o presidente. O canal de denúncia está dentro do governo e ele vai ser esclarecido de que isso aí traz muito mais efetividade ao processo do que ficar conversando por fora das atividades de trabalho. Eu não falei que não tenha havido algum ato ilícito de corrupção. Eu falei que não foi usado recursos públicos para aquisição da vacina. Quem vai apurar outras responsabilidades, inclusive responsabilidades criminais, em primeira instância é a Polícia Federal. Não é o ministro da Saúde que apura. Diante dos fatos, havia um funcionário do Estado do Paraná que existia uma função de diretoria. Eu o exonerei. Por quê? Indúbio pró-societate. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor de responsabilidade criminal acerca desse servidor. Inclusive desejo que não haja. Mas isso aí só o devido processo legal vai comprovar. Em relação ao servidor Luiz Ricardo Miranda, ele é um servidor público de carreira. E ele continua trabalhando na sua função. Função, sem prejuízo, porque a questão da sindicância interna no Ministério da Saúde ainda não foi conclusa, não é ministro Wagner? Sem prejuízo, nessa sindicância, não só esse servidor ou outro que porventura se detecte, porque o Ministério tem um programa de integridade, a diretora Carolina Palhares é aqui a responsável por verificação de todos esses atos. se houver alguma coisa que tenha algum elemento indiciário que justifique um processo administrativo, ele com certeza será aberto. Agradecemos a participação de todos. Eu falei apenas agradecer. A CGU teria chegado, a gente estaria aqui se não fosse a denúncia do servidor Luiz Miranda? Olha, a denúncia, claro que a gente se debruçou de uma maneira diferente no processo a partir do momento que tinha justificativas. Mas o problema é que o que a gente detectou não se relaciona com a denúncia do deputado Luiz Miranda. E mais, o que foi afirmado por ele ainda não está confirmado, porque nós não temos certeza ainda se essas invoices foram encaminhadas no dia 18 ou no dia 22. Esse documento, ele constava de um documento, de um anexo de e-mail no Dropbox, e nós estamos fazendo uma perícia para verificar se esse documento foi enviado ou não. Caso não tenha sido enviado, inclusive a ida para se levar a problemas, ela pode ser toda uma falsidade. Então, isso que a gente está em apuração ainda, mas é o que eu falo. Eu não agradeço e nem parabenizo ninguém. O que eu falo é o seguinte, os controles internos do Ministério, e isso me deixa muito feliz, estão funcionando. Os fatos com a troca de e-mails foram identificados pela equipe, as correções foram feitas, e qualquer irregularidade detectada agora, ela não se trata muito dessa invoice, ela se trata de outra coisa, como eu apresentei, que foi um documento de representação apresentado no dia da assinatura do contrato. O governo do presidente Bolsonaro tem tolerância zero com atos de corrupção, isso aí é um ponto fundamental, é um ponto basilar do governo, e é essa orientação que o presidente passa aos seus ministros. E o que eu posso assegurar é que nenhuma dose de vacina, nenhuma que não tiver registro da Anvisa, como uso definitivo ou emergencial, será adquirida pelo Ministério da Saúde.